Fala pessoal do YouTube, beleza? Então é Rick Nara voltando com mais um vídeo pra vocês, o vídeo dessa vez que eu trago pra vocês é um vídeo Gameplay Sniper Elite V2.0 Ok, é, sim senhores, um Sniper Elite V2.0, ok? Depois aí de muito tempo, na verdade nunca trazer um gameplay desse jogo, tá? Eu trouxe aqui, ok? Então, vamos lá começar aqui essa porra, porque faz tempo que eu não joguei, nunca joguei na verdade. Vamos lá. Vamos lá, o que eu tenho que fazer aqui, o que eu tenho que fazer? Aê! Será que acertei o tiro? Vamos ver... Acerta, acerta, acerta! Ua! Porra meu, esse jogo é muito louco, cara. Eu já tinha tentado fazer um gameplay dele, só que não tinha dado muito certo, tá pessoal? Então eu cancelei o primeiro gameplay, que é o do início do jogo, lá de ensinar o pessoal, isso daqui é a segunda fase, tá? É... Como vocês podem perceber aqui, agora eu fiz o gameplay normal, e agora tá tudo certo. Vamos então fugir daqui, espero que esteja dando certo aqui o nosso gameplay, tá? Estou gravando aqui com o Fraps, então o vídeo não vai ficar com lag, vai ficar normal, e vai ficar beleza pra caralho, mano. Quem tá me atirando aqui, né? Bom, não deu pra eu fazer minhas apresentações melhores, porque nós já pegamos ali a missão em uma parte bem... Rodástica, né? Então, não deu-se pra fazer quase nada. Porra meu, olha o tanque de onde ele entrou! Fui esmagado por um tanque, né? Louqueira, mano. Mas vamos lá. Não sei se vocês sabem, agora eu formatei meu PC para o Windows 7, tá? Windows 7 Ultimate. Então agora vai ficar bem mais fácil gravar meus gameplays, meus vídeos aí e tal. O pessoal, tudo, ok? Vai ficar melhor. Então... Eu... Eu queria mudar mesmo, tá? Eu ainda gosto do XP e tal, mas... Tinha que mudar, né, cara? Não dá pra você ficar sempre no negócio, não. Tem que fazer aqui, meu? Que merda. Vamos correr desse bagagem, foda-se. Olha que tá feio. Vai, meu! Porra, filha da puta! Entra logo nesse caralho. Que merda. Que demora, mano. O cara se agachar, ele tá morrendo e não vai sozinho. É doido mesmo. É burro muito, né? Corre, corre! Ah, não! Quase eu consegui passar correndo. Quase! Quase, mas não foi. Quase, mas não foi. É, caralho, mano. Que bosta. Pode uma coisa, esses caras precisam de uma sniper no coração deles. Cadê alguém aí? Fim, dali, ali. Deixa eu pegar um Kroger aqui. Agora vamos pra batalha. Uh! Toma, cachorra! Não morre, não! Opa, morreu agora! Cadê o próximo? Sumiu, né, bonde? Ah, vamos ver o que eu tenho pra vocês. Eu tenho uma Thompson. Eu acho isso. Para de me atirar por trás, seus filhos da puta. Ah, você. Uh! Tô morrendo! Deixa eu pegar aqui, recuperar minha vida. Eu acho que recupera, né? Recuperou. Ok, ok. A moça da minha Thompson acabou, legal. Ah, interessante, né, meu? Interessantíssimo, meu. O cara vem pra uma luta de merda e não traz munição de Thompson. O cara é foda. Esse cara aqui é fodástico, né? Vou deixar minha Thompson pra trás. E vou prosseguir com a arma dos inimigos, né? Aqui eu acho que tem seis tiros, cara. Inteligência minha. Pegar uma arma com seis tiros, né? É demais pra uma pessoa. Meu Deus, o que que eu fui fazer, cara? Minha vida aqui, cagada, né? Entrei num lugar aqui. Entrei num lugar aqui, montado de bomba de malucaio. Porra essa. Ah, acabou a missão, então o vídeo também vai acabar, beleza? O vídeo não vai ser muito grande. É, bom, pessoal, falar um pouco aqui, tá? Eu formatei Pindon 7 Ultimate aí. É, deu algum problema no GTA 4, tá? O meu CD de GTA 4 deu o que tava corrompido. Então, acho que eu vou ter que baixar novamente o DVD do GTA 4, tá? Vou ter que baixar as duas imagens ISO aí do GTA 4 novamente pra instalar o GTA 4 novamente. Porque eu não consigo ficar sem GTA 4, cara. Que merda, né? O melhor jogo que eu acho aí que tem, pra mim, não tá pegando o meu PC. Não tá pegando, não tá nem instalando, né? Não tá a verdade pra falar pra vocês. Vai fazer o que? Então, a gente, vamos dar um jeito aí. Vou baixar ele, tem 13GB, mas a gente faz esse sacrifício. Agora que estamos com o Windows 7, nosso PC roda Battlefield 3, roda alguns jogos que não rodavam no XP, que eu não sei ainda. Tipo, Sniper Elite aqui, V2.0. Não rodava no Windows XP, tá? Ele não roda no Windows XP, ele não tem compatibilidade com o Windows XP. Apenas com Windows Vista e 7, tá? Então, agora tá dando tudo certo que os games estão rodando de boa. FPS alto, tudo de boa. Então, agora vai dar pra nós fazer nossos gameplays normalmente e muito bem trabalhados, ok? É isso aí, então. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, tá? Comenta a valia se possível. Se inscreva-se no meu canal e até o próximo vídeo aí, beleza? Falou, fui nessa e tchau!